No próximo episódio de Persona 5 Agora tudo o que nos resta é enviar o calling card para ela Estaremos no fim Vamos lá Joker, mostra pra ele do que você é feito Você acha do meu café? What? Eu acho que eu vou partir dessa pra melhor também É só não me esqueci do prazo O chefe parece estranhamente feliz Pergunta o que houve O que? Isso são 5 mil eis Um prisioneiro em uma cela solitária Parece Que se você continuar seguindo esse caminho Será guiado para a morte